Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Mindset Digital, meu nome é Guilherme e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o efeito de super velocidade aqui dentro do Adobe Premiere, igual a esse vídeo que você vai ver agora. Bom pessoal, vamos lá. Pra você que faz esse efeito, você vai precisar de 4 takes, tá? Deixa eu importar ele aqui pra dentro do Premiere, aí eu já mostro pra vocês. Então esses 4 aqui. Bom, primeiramente você vai precisar é um take da pessoa jogando a bola, grava uma vez jogando a bola. Depois você vai gravar outra vez alguém jogando a bola pra você, nesse caso tô eu aqui jogando a bola pro meu irmão. O terceiro vídeo, você vai precisar fazer uma gravação só com o fundo, tá? Sem nada. E no último vídeo, você pode fazer um ventinho aqui em algum lugar do ambiente, pra dar essa sensação de que você correu muito rápido, que moveu o vento, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso aqui a gente fez uma tentativa não com muito sucesso, mas a gente tentou dar uma mexida nesse pano de mesa aqui. Beleza? Então, chega de exemplos, vamos direto pra prática. Primeira coisa que você faz, se você importa o vídeo aqui pra timeline, você vai cortar o vídeo exatamente na hora que a pessoa joga a bola. Então, eu vou cortar aqui, trazer o primeiro vídeo normal, traz ele mais pra cá. E agora o segundo vídeo você vai inserir justamente na hora que a outra pessoa tá recebendo a bola. Então, você vai juntar como se fosse um clip só pra ficar simétrico. Basicamente aqui, vamos tentar. Esse primeiro take tá muito longo, então eu vou tirar alguns frames dele, ó. Vamos ver. Acho que tá legal. Vou assistir mais uma vez aqui pra ver como que tá, ó. Beleza. Tá ótimo. Perfeito. Agora, a gente vai cortar esse final aqui. Show. Beleza. Cortamos o final, já ajustamos ele aqui, ó. Parece que ele tá recebendo o mesmo, já tá com uma aparência legal. A única primeira coisa que a gente vai fazer aqui é... Um frame pra esquerda no primeiro clipe, corta um frame aqui e corta um frame do segundo também. Então, a gente vai ficar com um frame de cada lado aqui, certo? Bom, desse lado aqui a gente vai criar uma máscara. Vem aqui em controle de efeito, vamos criar uma máscara em volta da minha pessoa aqui. A pessoa que, no caso, esse aqui é o meu irmão. Então, vou criar uma máscara em volta dele aqui. Beleza. Aí, aqui, nós vamos colocar o feather da máscara em 250. É pra ficar desse jeito mesmo, ele vai desaparecer um pouquinho. E agora, o que a gente faz? Vamos pegar o nosso outro clipe. O clipe que tá vazio aqui, ó. Tá tudo vazio. E vamos colocar por baixo desse. Então, traz pra cá. Eu vou pegar só o vídeo. Vou trazer e colocar aqui embaixo. Tem que ser embaixo, não, em cima. Então, deixa eu aumentar a timeline aqui. Beleza, ó. Vou pegar esse vídeo aqui. Vai pra cima. Isso, ó. Então, ele vai sumir um pouquinho. Isso, justamente aqui. Nesse caso aqui, galera, agora o que a gente vai fazer? Vamos adicionar on. Aqui, ó. Directional Blur. Traz pra cá. Tem um controle de efeitos. Vamos colocar aqui. Direção 90 graus. E Blur 100. Então, tá vendo que ele dá esse efeito de velocidade, ó. Talvez dê pra gente diminuir um pouquinho o feather da máscara. Vamos deixar como uns 200. Isso. E traz a posição dele um pouquinho pra esquerda. Pra parecer que ele tá se movendo. Ó, pra dar esse efeito de movimento. Tá vendo? Então, vou trazer um pouquinho pra esquerda aqui. E aqui, a mesma coisa. Eu vou criar um efeito nele. Criar uma máscara, né? Em volta dele também. Máscara criada. Mesma coisa, feather, bota uns 220 aqui. Vamos ver isso. 220 tá bom. Vem em efeitos. Directional Blur. Coloca aqui também. Vamos lá. No efeito 90 graus. E Blur Lane. A gente coloca 100. Vamos arrastar ele um pouquinho pra direita nesse caso aqui. Ele tá fazendo o recebimento da bola. Por exemplo, aqui, ó. Já dá pra ver que ele se move bastante. Deixa eu melhorar aqui o full pra vocês poderem ver. Ó. Fica assim. Então, já dá a impressão de que ele se moveu pra pegar. Tá vendo? Full. Beleza. Agora, eu ainda tô aparecendo aqui, né? Ainda. Eu ainda tô aparecendo aqui nessa imagem. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Ó. Aqui, eu vou criar uma máscara desse lado da imagem. Ó. Criar uma máscara aqui. Vou ir pra cá. E pronto. Nesse caso, eu devia ter criado do outro lado, mas eu vou só clicar aqui em inverter. Ó. O problema é resolvido. Então, agora, eu já não apareço mais na imagem. Ó. Aqui, ó. Já joguei. E eu já tenho o efeito praticamente finalizado. Mas, ainda falta a nossa última etapa, que é o ventinho, certo? O ventinho, a gente vai colocar esse último clipe que a gente gravou. Vou colocar bem na parte aqui que move alguma coisa essa mesa aqui. Ó. Vou trazer um pouquinho pra cá. Vou deixar aqui por cima mesmo, tá, pessoal? Vou deixar bem por cima aqui mesmo, ó. Tá vendo? O ideal é começar bem na hora que se move. Então, eu vou deixar por cima de tudo aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma máscara em volta dessa mesa somente. Então, vem aqui. Deixa eu voltar aqui no primeiro frame. Vou dar um zoom e vou criar uma máscara em volta da mesa. Beleza. Volta ao normal. E agora, a gente... Ó. Você já tem o efeito de vento aqui na máscara. Tá vendo? Ela se move aqui conforme rola o vídeo. Ó. Show de bola. E a última coisa que você pode fazer é adicionar um efeito sonoro pra dar esse efeito de... Na hora que ele se move, né? Como se estivesse simulando mesmo uma super velocidade. Então, eu já tenho o efeito aqui na minha pasta. O efeito de... O efeito sonoro de som. O fast switch. Você pesquisar no Google por swoosh, efeito sonoro, ou switch, swash. Você encontra vários modelos de efeito sonoro iguais a esse, tá? Nesse caso aqui, o meu é esse aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Esse fume. Então, é isso que eu quero adicionar dentro do meu vídeo. Vou colocar bem na hora que ele faz o movimento. Então, é isso. Tá ótimo. Eu vou diminuir agora a altura, né? Clicar no G. Diminuir uns 15 decibéis. Show de bola. Perfeito. Agora aqui, ó. Começa o vídeo. Ele se move. Acabou. Perfeito. Eu vou deixar até aqui. Apagar isso aqui. E pronto, pessoal. Nosso vídeo de ultra velocidade. Nosso efeito de ultra velocidade está feito. Você pode adicionar alguns outros efeitos em cima disso. Você pode fazer uma correção de cor aqui, ó. Dá pra ver que nesse primeiro frame, como eu gravei com a luz do sol, deu uma diferença de uma cena pra outra. O ideal é que você grave em ambientes internos pra não ter diferença de luz. Mas, a princípio, é isso. O efeito tá pronto aqui, ó. E ficou bem legal. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Que em breve tem muito mais vídeos de tutoriais. Travei aqui vários vídeos de tutoriais iguais a esse. Beleza? Um abraço. Até a próxima. E valeu. Tchau.